Coração Coração O meu estado civil é solteirando Passou, eu tô pegando Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Bloqueado o amor, desconfia de tudo Quem errou várias vezes sabe como é ser chamado de burro Tá curando as feridas, cicatriz vem com o tempo Tá curtindo a vida, mudou a rotina e hoje vou mencionar momentos Melhor beber que apanhar o amor Agora é enchendo e derramando Melhor beber que apanhar O meu estado civil é solteirando Melhor beber que apanhar o amor Agora é só enchendo e derramando Melhor beber que apanhar O meu estado civil é solteirando Melhor beber que apanhar o amor Agora é enchendo e derramando Melhor beber que apanhar Meu estado civil é solteirando Meu estado civil é solteirando Passou, eu tô pegando Era só você ter pedido desculpas Era só você ter pedido desculpas E você já saiu pra rua E beijou uma ou duas bocas E pode tá fazendo o mesmo Com raiva de alguém do mesmo jeito Que tá procurando se acalmar em um beijo alheio Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você tava lá E obrigando a terminar A briga foi feia A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você tava lá E obrigando a terminar A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando não Você confundiu seu coração A briga foi feia Teve dedo na cara Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não Eu não tava terminando não Eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Seu coração Vai deixando marcas Vai deixando marcas, vai Em cada marca que deixa Em casa levanta seus pés Vai deixando marca, insinuando E você tá usando Mas não me pertence Aí deu ruim pra gente Foi deixando furos Daqueles tão difíceis de tapar Uma hora o mais interessado E a desconfiar Você tá deixando tudo em um nível Insuportável O céu que te doa é inferno Lá em casa que estou vivendo O nosso caso tá morrendo Qual é a parte que o amante só vive no bem bom É mentira Quando você vai dormir sem mim O corpo vira e clama Olha eu aqui de novo em outra cama Qual é a parte que o amante só vive no bem bom É mentira Quando você vai dormir sem mim O corpo vira e clama Olha eu aqui de novo em outra cama Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Foi deixando furos Daqueles tão difíceis de tapar Uma hora o mais interessado E a desconfiar Se tá deixando tudo em um nível Insuportável O céu que te doa é inferno Lá em casa que estou vivendo O nosso caso tá morrendo Qual é a parte que o amante só vive no bem bom É mentira Quando você vai dormir sem mim O corpo vira e clama Olha eu aqui de novo em outra cama Qual é a parte que o amante só vive no bem bom É mentira Quando você vai dormir sem mim O corpo vira e clama Olha eu aqui de novo em outra cama Qual é a parte que o amante só vive no bem bom É mentira Quando você vai dormir sem mim O corpo vira e clama Olha eu aqui de novo em outra cama Qual é a parte que o amante só vive no bem bom É mentira Quando você vai dormir sem mim O corpo vira e clama Olha eu aqui de novo em outra cama O corpo vira e clama Tentamos O mesmo teto Mas não deu certo Separamos E parece que a gente tá mais perto Não tem briga Nem cobrança A saudade agora é a nossa aliança Vai entender Aquele amor que era de semana em semana E agora todo dia E agora todo dia A cerveza da cama Tá melhor que antes Minha ex virou minha amante Tá melhor que antes Tá melhor que antes Minha ex virou minha amante Tá melhor que antes Minha ex virou minha amante Não tem briga nem cobrança A saudade agora é a nossa aliança Vai entender Aquele amor que era de semana em semana E agora todo dia revés na cama Tá melhor que antes Minha ex virou minha amante Tá melhor que antes Minha ex virou minha amante Tá melhor que antes Minha ex virou minha amante Tá melhor que antes Minha ex virou minha amante Tá osso sem você, tá osso Toquei nem cachorro louco, abandonado Jogado no meio fio Tá osso sem você, tá osso No calor faz frio Minha alegria sumiu Sem minha costelinha Sem dormir de coxinha Sem meu bebê, por Deus Ave Maria É pá de noite e dia É muita covardia Eu te ligar, cê não atender Cê tá pedindo pra eu morrer Amoreco, amoreco Se você voltar eu saio do boteco Amoreco, amoreco Tô com saudade do nosso Inheco, inheco, do nosso Inheco, inheco, do nosso Inheco, inheco Tô com saudade do nosso Inheco, inheco, do nosso Inheco, 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 do nosso Inheco, inheco, com saudade Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Tá osso sem você Tá osso Tô que nem cachorro louco Abandonado Jogado no meio fio Tá osso Sem você Tá osso No calor faz frio Minha alegria sumiu Sem minha costelinha Sem dormir de coxinha Sem meu bebê Por Deus Ave Maria É par de noite e dia É muita covardia E eu te ligar Cê tá pedindo pra eu morrer Amoreco, amoreco Se você voltar eu saio do boteco Amoreco, amoreco Tô com saudade do nosso Inheco, inheco, do nosso Inheco, inheco, do nosso Inheco, inheco, do nosso Tô com saudade Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz Com quem cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei o que ele fez O que cê tá me prometendo agora E ela tá no viva voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no viva voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei o que ele fez O que cê tá me prometendo agora E ela tá no viva voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no viva voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá Ouvindo você falar de nós Eu não preciso ser vidente Pra saber que ele te faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber que você veio e me buscar Um amante deixa o coração fora do quarto Mas desse caso aqui eu não dei conta Porque fui misturar o sentimento com prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando que eu deixo, eu deixo me usar Vai usando minha boca e meu corpo Eu espero deitado até você me amar Vai me usando que eu deixo, eu deixo me usar Vai me usando que eu deixo, eu deixo me usar Vai usando minha boca e meu corpo Eu espero deitado até você me amar Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Eu não preciso ser vidente Pra saber que ele te faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber que você veio e me buscar Um amante deixa o coração fora do quarto Mas desse caso aqui eu não dei conta Porque fui misturar o sentimento com prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando que eu deixo, eu deixo me usar Vai usando minha boca e meu corpo Eu espero deitado até você me amar Vai me usando que eu deixo, eu deixo me usar Vai usando que eu deixo, eu deixo, eu deixo, eu deixo, eu deixo, eu deixo Vai usando minha boca e meu corpo Eu espero deitado até você me amar Pra mexer e se abaixar Eu me iludi, abri minha vida e a porta da minha casa Você conseguiu ludibriar até quem me alertava Era um castelo de mentira, ilusionista, brincou com meu coração Nem precisou de detetive, e aí foi o seu celular Que me entregou a traição Chama aí o gari, pra fazer limpeza Dessa sujeira que você deixou Chama aí o gari, eu não quero mais aqui Esse lixo que eu chamei de amor Chama aí o gari, pra fazer limpeza Dessa sujeira que você deixou Chama aí o gari, eu não quero mais aqui Esse lixo que eu chamei de amor Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Eu caí no seu conto de fada Quando eu vi eu tava na cilada E cegueira desgramada Chama aí o gari, pra fazer limpeza Dessa sujeira que você deixou Chama aí o gari, eu não quero mais aqui Esse lixo que eu chamei de amor Chama aí o gari, pra fazer limpeza Dessa sujeira que você deixou Chama aí o gari, eu não quero mais aqui Esse lixo que eu já chamei de amor Esse lixo que eu já chamei de amor Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Você pode não acreditar, mas passei nessa fase Pode chamar o que eu tô vivendo de prioridade Já zerei o jogo, quer saber por quê? O meu plano A é não ter plano B Eu tô ganhando as noites com você Não tô perdendo noite na balada Faço questão do mundo inteiro saber Quem é minha joia rara Ostentação não é ter carro importado e nem mansão Não é fechar o camarote cheio de mulher Ostentação é ser dono do seu coração Ostentação não é ter carro importado e nem mansão Não é fechar o camarote cheio de mulher Ostentação é ser dono do seu coração Eu tô ganhando as noites com você Não tô perdendo noite na balada Faço questão do mundo inteiro saber Quem é minha joia rara Ostentação não é ter carro importado e nem mansão Não é fechar o camarote cheio de mulher Ostentação é ser dono do seu coração Ostentação não é ter carro importado e nem mansão Não é fechar o camarote cheio de mulher Ostentação é ser dono do seu coração Por isso que eu sou exceção Por isso que eu sou exceção Por isso que eu sou exceção Eu adoro esse jeito de ser Fico louco doido de prazer Eu encosto e você se afasta Coloco a mão e você dá um tapa Fico quente querendo o seu corpo Joga água e não apaga o fogo Eu gosto assim, sem dó de mim Maltreta este besta aqui Sempre que eu te chame você nada Nada, nada E eu te quero que você não baixe a guarda Nada, nada Chega no ponto G e para Chega no ponto G e para Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Fico quente querendo o seu corpo Joga água e não apaga o fogo Eu gosto assim, sem dó de mim Maltreta este besta aqui Sempre que eu te chame você nada Nada, nada E eu te quero que você não baixe a guarda Nada, nada Chega no ponto G e para 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 Você já não me ama como me amava Meu toque não deixa mais a sua pele arrepiar Raramente quando a gente faz amor Eu sinto que você tá em outro mundo Olhos fechados e um gemido Quase mudo Quase mudo Eu sei que tem alguém aí na sua mente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor com a gente Fazendo amor com a gente Fazendo amor com a gente Você não fala mais, meu corpo sente Raramente quando a gente faz amor Eu sinto que você está em outro mundo Olhos fechado e um gemido Olhos fechados e um gemido Quase mudo Eu sei que tem alguém aí na sua mente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor com a gente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor com a gente Fazendo amor com a gente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor com a gente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor com a gente Fazendo amor com a gente Você não fala mais, meu corpo sente Se não for pra ficar nem vem mulher Respeita Me fala O que é que você tá querendo Sua saudade não tá convencendo Eu sei que é só conveniência Aparece quando quer Quando eu quero você some Depois que mata a sua vontade Nem mensagem você responde Assim pra mim não dá Eu não sei de te esperar E coração que gosta de rua não Dá pra morar Se não for pra ficar nem precisa voltar Pra mim já deu Se não for pra me amar nem precisa ligar Esquece e valeu Se não for pra ficar nem precisa voltar Pra mim já deu Se não for pra me amar nem precisa ligar Esquece e valeu Esquece e valeu Vem manhã Se não for pra morar Se não for pra ficar nem precisa voltar Pra mim já deu Se não for pra me amar nem precisa ligar Esquece e valeu Se não for pra ficar nem precisa voltar Se não for pra ficar nem precisa voltar Pra mim já deu Se não for pra me amar nem precisa ligar Esquece e valeu Esquece e valeu Esquece e valeu Esquece e valeu Você tá de brincadeira Toda quarta-feira Arruma uma desculpa Só pra me xingar Viver me ameaçando Que vai acabar espalhando Mas o meu chifre tem que respeitar Me chame de liso Me chame de froncho Me chame de bobo Só não me chame de corno Só não me chame de corno Lembrar que fui traído é osso Me chame de liso Me chame de froncho Me chame de bobo Só não me chame de corno Só não me chame de corno Lembrar que fui traído é osso Cê tá de brincadeira Toda quarta-feira Arruma uma desculpa Só pra me xingar Viver me ameaçando Que vai acabar espalhando Mas o meu chifre tem que respeitar Me chame de liso Me chame de froncho Me chame de bobo Só não me chame de corno Só não me chame de corno Lembrar que fui traído é osso Me chame de liso Me chame de froncho Me chame de bobo Só não me chame de corno Só não me chame de corno Lembrar que fui traído é osso Lembrar que fui traído é osso Aô, paixão Você sabe onde tá entrando Se envolvendo comigo Você sabe que vai tá o tempo todo correndo perigo Gosta ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado E vendo o futuro esperando voltar pra mim do passado Posso tá ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não possa dar Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz-me feito Tira aquele trêsão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Bruno Salles Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Machuca, coração e apaixonado Cê tá aí onde é ao vivo, pai? Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado E vendo o futuro esperando voltar pra mim do passado Gosta ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver, eu jura Por isso não espero que eu não possa dar Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com outro Me ajuda, faz-me feito Tira aquele trêsão gostoso do meu peito Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com outro Me ajuda, faz-me feito Tira aquele trêsão gostoso do meu peito Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com outro Me ajuda, faz-me feito Tira aquele trêsão gostoso do meu peito Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com outro Me ajuda, faz-me feito Tira aquele trêsão gostoso do meu peito Me segura na cama porque No coração não tem jeito Me segura na cama porque no coração Não tem jeito Pensa que eu não reparei E você passou em clara a madrugada inteira Quase nem te reconheço Revirando do avesso a minha carteira Procurando em minhas coisas Algo que alimente esse ciúme sem sentido E eu observando tudo E morrendo de vontade de dormir contigo O que eu tenho que provar Pra você acreditar E nada aconteceu Meu amor é teu Meu amor é teu Se você achou que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar enfim Que dentro de mim Que dentro de mim o amor se fez Desde o dia em que eu te vi pela primeira vez O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu tenho que provar Pra você acreditar E nada aconteceu E nada aconteceu Meu amor é teu E você achou que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar enfim Que dentro de mim o amor se fez Desde o dia em que eu te vi pela primeira vez O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Não era pra passar de um beijo, mas passou Não era pra ficar no quarto, mas ficou amanhecer Inédito que aconteceu Inédito que aconteceu A gente nem se enrolava no lençol de rei Mas essa noite a vibe bateu forte Que deu medo e foi estranho Depois do amor escapar da sua boca eu te amo Dança no sentimento Dança no sentimento E aí Dança no sentimento 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 Nem fala que me ama A gente acorda juntos, não estraga tudo Não traz o coração pra acabar Cancela os sentimentos Nem fala que me ama A gente acorda juntos, não estraga tudo Não traz o coração pra acabar Eita, que música linda! Como eu queria te encontrar mais uma vez Pra te dizer as coisas que eu não te falei Nem sempre a gente tem palavras pra falar no coração E agora o meu silêncio me deixou na solidão Sem ter você eu não consigo me entender Eu faço coisas que nem mesmo sei porquê Eu te procuro, eu te invento, eu te transformo em ilusão Mas na verdade nada cabe essa paixão Diga que você não me esqueceu Que ficou uma saudade em cada instante que viveu Não consigo arrancar você de mim É desejo, é paixão, é você dentro do coração Te amo tanto e cada vez mais É impossível pra pessoa em teu lugar Você é sonho, é realidade É quem veio pra ficar Eu não posso te perder Hoje eu sei que a minha vida é só você Ei, coração apaixonado! Eita, gente! Obrigado! Obrigado, Salvador! Obrigado, Salvador! Obrigado, Salvador! Obrigado, Salvador! Obrigado, Salvador! E aí Amém Amém Amém. 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 Amém.